O fim da era da reeleição? Quem é que está aqui e você concorda com isso? Que o Pacheco venha terminar com a reeleição no Brasil? O que você acha disso? Você acha que é uma boa? Você acha que no Brasil não deveria ter mais reeleição? Por exemplo, no México, o presidente é eleito por seis anos, o seu mandato tem seis anos, e ele não tem direito à reeleição. O que você acha disso para o Brasil? Vamos falar sobre isso hoje e fazer um giro de notícia para mostrar o que está acontecendo. Galera, primeiramente, Feliz Natal a todos vocês. Tomara que vocês tenham um dia maravilhoso, que você teve uma janta sensacional, evitou de falar de política com o seu primo petista, deixa a política de lado, venha falar de política aqui no nosso canal. Quando você voltar para a sua casa, ou quando ele voltar para a casa dele, vocês começam tudo de novo. Mas agora é Natal, vamos não brigar com a nossa família, porque é isso que eles querem. Eles querem a briga. Lembra você que a esquerda diz, diz, fala muito, mas na verdade faz pouco para o bem, faz pouco para realmente proteger alguém. Eles, por exemplo, são aqueles que realmente estão caluniando, estão fazendo as coisas de errada, propagando o ódio no meio de comunicação. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos falar de um assunto bem objetivo, rápido, sem muito lero-lero com você. Vamos lá direto ao assunto, galera, para a gente fazer bem rapidinho, que eu sei que muitos de vocês nem vão assistir agora às seis da manhã. Pacheco fala em fim da reeleição como prioridade em 2024 e cobra plano de desenvolvimento de Radade. Olha, o plano de desenvolvimento de Radade e Lula é cobrar imposto. Por exemplo, até eu poderia ser um ministro da economia, um ministro da fazenda no governo Lula. Por quê? Tudo o que faz o governo Lula... É cobrar imposto. O que o Lula tem feito para a economia brasileira? Qual é o plano que o Lula tem usado? É cobrar impostos. Aumentar imposto. Imposto em A, imposto em B, imposto em C, imposto em todos os lados. Então, a única coisa que o Lula tem feito é cobrar imposto. Então, eu poderia ter sido, você poderia ser, qualquer um de nós aqui poderia ser um ministro da economia do Lula. É só cobrar imposto. Agora, vamos ao importante. Pacheco fala em fim da reeleição. Olha, muitas pessoas estão focadas no projeto em si. Eu já expliquei para vocês algumas vezes que você tem que olhar o projeto em um todo e ver se o projeto é bom ou ruim. Uma vez você achando que o projeto é bom, então, as coisas que estão dentro desse projeto sempre são mudadas. Por exemplo, detalhes. O projeto é para que não haja reeleição. Aí, lá dentro tem, ao invés de quatro anos, o presidente será presidente por cinco anos e não terá uma reeleição. Essa questão de cinco anos, ela pode mudar para seis, ela pode mudar para oito, ela pode mudar para sete. Ou seja, sempre podem mudar. No caso que nós estamos falando de uma reeleição, é claro que não vai mudar para oito, né? Porque seria, pô, seriam dois mandatos. Então, não faz o menor sentido. Mas eu acho cinco ou seis está de bom tamanho. E outra, também seria isso para deputados, para senadores, para governadores. Eu acho que para deputados fica difícil um deputado não poder se reeleger. Para senadores, eu acho bom. Para governadores, pode ser que sim. Ou seja, essas coisas, elas mudam pouco a pouco. Fábio, isso iria, de acordo com a matéria que sai agora, isso só iria acontecer a partir de 2030. Ou seja, o Lula poderá vir para a reeleição em 2026 e tentar a reeleição. Porque essa lei, se for aprovada, ela só vai valer a partir de 2030. Sim, mas como eu falei, isso ainda pode mudar. Ela não iria prejudicar o Lula, mas também não iria prejudicar o Bolsonaro. Porque mesmo começando a valer do 2030, se Bolsonaro voltasse em 2026, ele poderia a si mesmo se eleger em 2030, porque ele estaria fora dessa matéria. Porque seriam pessoas depois de 2026. Então, o Bolsonaro, como seria eleito em 2026, se ele voltasse, ele poderia voltar em 2030. Então, essa é a proposta de lei. Eu gosto, como eu falei para você, eu sempre gostei da maneira que é feita no México. Agora, o que nós brasileiros temos que entender é que nós procuramos um tipo de mágica para resolver um problema do Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as eleições são em quatro em anos, o presidente se reelege uma vez. E os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Ou seja, quatro em quatro anos nos Estados Unidos tem dado certo. Então, não é que você vai mudar para seis anos e vai dar certo. O problema está nos políticos brasileiros. O maior problema está nos políticos brasileiros. E quando eu falo o maior problema está no político, é porque nos Estados Unidos, o governo, enquanto menos se mete, mais os Estados Unidos cresce. Os Estados Unidos cresce por falta do... Porque o presidente, o governo, mexe menos. E no Brasil, não importa quem entra no poder, sempre quer mexer mais. Então, nós, conservadores, acreditamos em menos. Menos governo. Mais liberdade o indivíduo. Se o governo não atrapalhar, o Brasil cresce. Se o governo não atrapalhar, os Estados Unidos crescem. Então, ele não precisa ter aqui nos Estados Unidos mandato de seis anos. Tem dado certo os mandados de quatro. Por que será? Então, o problema é que o presidente tem 12 mandados de quatro anos? É esse mesmo o problema? Ou o problema está nos políticos brasileiros? São coisas que a gente tem que ver. E, às vezes, é uma questão cultural, é uma questão do país. Então, a gente tem que mudar algumas coisas. Porque, no Brasil, algumas coisas que dão certo nos Estados Unidos, elas não dão certo no Brasil. Então, a gente tem que mudar quando assim for um negócio. Então, eu gosto dessa matéria. Eu não acho que algo que vai ser um home run, não acho que vai ser uma grande vitória, mas eu acho que é algo bom. Então, se passar, eu acho legal. Agora, o mais importante dessa matéria aqui é que mostra a você que o Congresso, ele, pouco a pouco, ele vai tirando mais e mais o poder do Executivo. Eu acho que o objetivo do nosso Congresso é realmente ter um Brasil parlamentarista. É ter um Brasil onde todo o poder está no Congresso. Tendo o dinheiro, em vez da mão do Lula, o dinheiro na mão dos deputados e senadores. Eu acho que esse é o caminho que o Brasil está seguindo. E como eu falei ontem para vocês, o ano mais forte, entre aspas, do Lula foi o ano de 2023. 2024, ele vai ter dificuldades. Agora, vamos fazer um vídeo para você falando, mostrando para você que o ano de 2024 vai ser o ano mais importante da política mundial. Cara, eleições mais importantes do mundo acontecerão esse ano. Então, esse ano na política vai ser bombástico. Vai ser bombástico. Você não tem ideia como vai ser a política desse ano. Então, mais tarde, vou falar isso para vocês. Então, eu acho que o ano melhor do Lula, entre aspas, já passou. 2024, já falei para vocês, 16% já está rejeitando o Lula. Esse número vai aumentar. Então, eles vão querer tirar o poder na mão do Lula, deixar o Lula sem poder nenhum e o poder fica na mão do Congresso. Eu acho que isso vem capaz de acontecer. Então, vamos ficar ligados nisso aí. Quem é que está aqui? Você, bota lá no comentário, se você não botou ainda, se você é a gosta dessa visão de terminar com a reeleição. Vamos lá. STF ultrapassa 100 mil decisões em 2023. Marca não acontecia desde 2019. Cara, eu não sou nenhum advogado do diabo. Eu não estou aqui para defender, fazer defesa do diabo, etc. Mas a realidade, nós temos que colocar sempre no contexto. Nós temos um problema muito sério com o STF brasileiro. E um dos problemas que ninguém menciona é esse número absurdo. 100 mil decisões. Deixa eu botar aqui pequeno para você ver de uma maneira melhor. 100 mil decisões. Como que pode 11 juízes tomarem 100 mil decisões? Divide aí 100 mil decisões para 11. Aí você divide para 365 dias. Aí você tem que saber quantos dias ele trabalha. Provavelmente eles trabalham só 5 dias por semana. Cara, é um absurdo. Para você ter uma ideia do absurdo que nós estamos falando aqui, nos Estados Unidos nós temos uma Suprema Corte com 9 juízes. No Brasil são 11, nos Estados Unidos são 9. Nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte, eles atendem 200 casos por ano. 200 casos por ano. A Suprema Corte brasileira viu 100 mil casos, 100 mil decisões. Não dá, pessoal. Não dá. Não tem nenhuma condição. Então tem que ter uma reforma tributária, tributária, ó. Uma reforma no judicial, no judiciário. Não sei nem como é que fala, como é que a gente muda o STF, mas tem que mudar. Não tem como. O STF deveria ser, o STF brasileiro deveria ser como o STF americano, que eles só entram em questões da Constituição. Então, por exemplo, eles não julgam casos de deputados, senadores, eles não botam pessoas na cadeia, eles não fazem nada disso. Só chegam a eles casos de interpretação que chegam na Suprema Corte porque é uma questão de interpretação da Constituição. Então eles têm que interpretar e dizer que é legal ou ilegal. Eles não fazem casos de quem roubou uma galinha. Eles não estão preocupados com isso. Negócio de inquérito de fake news, isso não existe na Suprema Corte americana. Então a gente precisa mudar isso no nosso Brasil. É muito sério isso aí. Mesmo com milhões de gastos em viagens, Lula termina o primeiro ano sem visitar oito estados brasileiros. Bom, todos nós sabemos que o Lula, ele literalmente está cagando para o Brasil, ele caga para o Brasil, ele ama os seus amigos ditadores e ele é presidente para desfrutar, desfrutar dos benefícios e as mamatas que o povo brasileiro otário que o elegeu simplesmente dão para ele e sua esposa. Então ele está visitando o mundo todo nos melhores hotéis, no maior luxo, está dormindo aí com roupa de algodão egípcio, com os melhores móveis, melhor televisão e os otários pobres pagando tudo para ele. Então ele sempre cagou para o Brasil e agora ele caga muito mais. Então basicamente é isso. Isso aí não é surpresa de ninguém. O Mark Zuckerberg está construindo um complexo ultra secreto de 500 milhões. Veja os detalhes. É o que eu fico espantado com a mídia. A mídia, ela fala umas coisas assim que você fica assim de... Como é que é o jornal? Como é que é? O Mark Zuckerberg está construindo um complexo ultra secreto de 500 milhões e veja detalhes. Porra! Se for ultra secreto, você não sabe quanto custou e você não saberia detalhes. Entendeu? É bem simples. O mundo é bem simples. Se nós usarmos a nossa inteligência de uma maneira bem simples, a gente não cai em armadilha. como que é ultra secreto se eles sabem que custou 500 milhões e tem detalhes. Então não é ultra secreto. Agora, o que o Mark Zuckerberg está fazendo é um bunker, não um bunker. Pra quê? Se proteger. Se eu fosse bilionário, eu também faria um. Por que não? Se protege de tudo. Se proteger do quê, Fábio? Você acha que ele está vendo que vai acontecer uma guerra ou algo assim? Olha, eu acho que isso aqui é um prato feito para os conspiracionistas, os canais de conspiração. Eles vão adorar isso aqui pra botar medo em você, dizer que a Terceira Guerra está chegando, que ele sabe, ele está se preparando, essas coisas que eles aproveitam pra falar isso. Na minha opinião, qualquer pessoa rica faria isso por questão de proteção de vários modos. E também só por ter aquilo. Mas não quer dizer que virá. Mas é melhor se prevenir, né? Então, se não vier nenhuma guerra, não tem nada provável, tudo bem. Se vier, você já tem preparado. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está fazendo, tá? Então, eu não acho que ele está vendo alguma guerra que vai acontecer, que vai... Não. É que ele está vendo que no futuro, daqui a 20 anos, 30 anos, saber, pode acontecer alguma coisa e o cara está sobrando dinheiro, não sabe onde enfiar dinheiro, enfia num bunker. Bispos criticam, benção de casais LGBT aprovado pelo Papa. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo, total, não vou nem falar nada. Tem uns católicos aí que me criticam quando eu falo que esse Papa é comunista, mas o que eu posso fazer? As pessoas têm dificuldade em entender que uma coisa é você dizer que o Papa é comunista. Você não está criticando a igreja católica, você está criticando uma liderança da igreja católica. É igual você falar, ó, tem pastor que é vagabundo, tem pastor que é vagabundo, toda fruta, toda árvore dá fruta podre. Então, tem pastor que é vagabundo, tem padre que é vagabundo, tem youtuber que é vagabundo, tem policial que é vagabundo. Em toda área social do mundo, existe uma porcentagem pequena do mal ali dentro. Então, por exemplo, você ver as ações do Papa, você vê que ele é um comunista, é bem simples assim. Agora, ah não, Fábio, se falar do Papa, está falando da igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você pode falar do Papa sem estar falando da igreja. Por quê? Da mesma maneira que a gente fala que esse Papa é um comunista, nós tínhamos grande orgulho do Papa João, que ele terminou com o comunismo. Entendeu? Então, aquilo ali foi sensacional, ele conseguiu terminar. O Papa que terminou com o comunismo foi sensacional. Entendeu? Então, a gente tem orgulho dele. Não é João Paulo? Não é? Vamos lá. Lula tem o menor, ó, Lula tem a menor taxa de projetos aprovados no primeiro ano de mandato desde FHC. Foi uma live que nós fizemos ontem, falamos sobre essa matéria, está aqui mais uma vez, mostrando para todo mundo que o Lula não teve grandes vitórias assim. se esse for no ano mais forte do Lula e o Lula teve o menor taxa de aprovação de projetos, imagina em 2024, terá menor ainda. Então, a gente tem que entender essas coisas que realmente está tendo uma resistência ali no nosso Congresso. Bolsonaro pede para Salles não se desfiliar ao PL. Isso aqui é um problema muito sério que nós temos na cidade de São Paulo. Eu expliquei para vocês também na live de ontem que o que acontece? A cidade de São Paulo é uma cidade que vota do centro à esquerda. Então, você tem que ter muito cuidado em ter um candidato da direita pura. Muitas pessoas que saíram dos estados do norte e nordeste, maioria dos estados governados pelo PT e pela esquerda, eles fugiram desses estados e foram buscar oportunidade, trabalho na cidade de São Paulo, nas grandes cidades de outros estados. O problema é que muitas vezes essas pessoas chegando em São Paulo, ao invés de entender que você fugiu do PT, aí eles chegam em São Paulo e voltam para o PT. Eles não conseguem entender que eles estavam sofrendo porque o PT está no estado deles e o PT não trabalha para o povo. Então, essas cidades grandes, no mundo inteiro temos esse, digamos assim, fenômeno. Essas grandes metrópoles, elas votam para centro-esquerda à esquerda. Dificilmente um conservador ganha em grandes cidades, grandes metrópoles. Então, o que nós vimos? Nós vimos que o Bolsonaro perdeu para o Lula na cidade de São Paulo. Você viu que o Tarcísio, que é o nosso governador, perdeu para o Haddad na cidade de São Paulo. E você pode ver até o Astronauta também perdeu para o França na cidade de São Paulo. Então, todos os três naquele ponto mais importante da eleição nacional, eles perderam na cidade de São Paulo. E lembrando a você que o mais votado foi o próprio Boulos na cidade de São Paulo. Então, a gente tem que ter entendimento. O Bolsonaro gosta mais do Salles, eu gosto mais do Salles, mas o Nunes está empatado tecnicamente com o Boulos. Então, eles estão indo na visão de impedir do Boulos ganhar ao invés de lutar para o Salles ganhar. Eu acho que essa é a visão. E aquela coisa, Fábio, você vai apoiar a quem? Eu gosto mais do Ricardo Salles, mas eu vou apoiar aquele que a liderança mostrar. Olha, se o Bolsonaro falar, vamos com o Nunes, eu vou votar para o Nunes. Mesmo sabendo que o Nunes lá na frente pode ser o temendo de um traidor. Eu não estaria surpreso se o Nunes nos traísse, tá bom? Então é isso aí, galera, rapidinho para você, Deus abençoe você, mais uma vez, Feliz Natal, às 10, às 3 da tarde, às 15 horas, voltaremos para falar sobre os militares, como eu prometi no dia de ontem. Um abração, tchau, tchau, e te vejo mais tarde. Um abraço.